Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. No vídeo de hoje eu vou falar de algumas atitudes que se você tiver, fazer e falar, você vai se desenvolver muito na sua vida. Fica ligadinho aí, anota tudo e bora pro vídeo. A primeira atitude é você parar de viver com pessoas negativas. Sabe quando aquela pessoa só sabe falar que não vai dar certo, que não vai dar certo, que não tá bom, que tá ruim, que não quer, que não gostou, que tá lá lá e blá 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 blá? Sabe aquele tipo de pessoa que só sabe abrir a boca pra falar coisas ruins e coisas negativas? Pois é, ó, você afasta dessas pessoas, beleza? A próxima atitude é você parar de assistir notícias ruins. Você liga a TV, só vê notícias ruins. O bom seria parar de se alimentar mais desse tipo de notícias ruins. Isso só faz a gente ficar doente por dentro, faz a gente ficar mal. Então evita, o bom seria evitar que você assistisse as notícias ruins, tá bom? Pro seu psicológico ficar ok, pra você ficar ok. Na internet já tem tanta gente só lançando ódio na vida da pessoa, lançando coisa ruim. Aí na televisão também só tem coisa ruim, então evita. Você pode controlar isso aqui, ó, de assistir, isso aqui de ouvir. Você pode muito bem, não quero ouvir, não quero ver, eu quero ficar em paz. Então evita, tá bom? A próxima atitude que é muito difícil, mas não é impossível, é parar de procrastinar. Eu já cometi muito isso, eu posso falar o quanto é difícil, não é fácil. Mas quando você para de procrastinar, você sente que aquele peso nas suas costas, ó, saiu. Então tem essa atitude de parar de procrastinar pra sua vida alavancar. A próxima atitude é você parar de achar, de pensar, de falar que não consegue. Não consegue o quê? Ah, eu não consigo comprar aquele carro porque é muito caro. Não consigo comprar aquela casa porque é muito caro. Não consigo realizar aquela viagem dos sonhos porque é muito caro. Não consigo arrumar aquele emprego dos sonhos. Não consigo fazer nada porque é muito caro. Não consigo, não consigo. E você fica na cabeça achando que não vai conseguir. E você não vai conseguir mesmo. Fica falando que não vai conseguir. Pare de falar que você não vai conseguir, que você acha que não vai conseguir. porque está muito distante da sua realidade, está muito distante de você, esse sonho, esse desejo, esse objetivo. Para de pensar isso, você consegue, você pode. É só você parar e falar assim, cara, eu posso, eu consigo, vai dar certo. Tenha essa atitude de parar, de achar que não consegue nada. Descarta isso da tua vida. A próxima atitude é relacionada com o vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você. Eu dei várias dicas de como você fazer um investimento em si mesmo. É você ter essa atitude de cuidar de si mesmo, tá bom? A próxima atitude é você aprender a apreciar as coisas simples. Tem um vídeo que está aqui no canal, que fala do livro do Gustavo Cerbasi, A Riqueza da Vida Simples. É um cara que eu admiro muito e esse livro dele foi um dos livros que eu mais gostei de ler nessa vida. Ele é um livro muito, muito, muito bom. A Riqueza da Vida Simples. E eu super indico para vocês, quem quiser aí indicações de livro, A Riqueza da Vida Simples é muito, muito, muito bom mesmo. E precisamos aprender a apreciar as coisas simples que a vida nos oferece. E a próxima atitude é você valorizar as pessoas e não as coisas. Ou seja, aprenda a valorizar o que a pessoa tem dentro dela para te oferecer e a mentalidade dela, o conhecimento dela para te oferecer. E não fique de olho grande nas coisas dela, porque tudo que essa pessoa tem, ela plantou lá atrás e ao longo da vida dela, ela simplesmente foi colhendo tudo que ela plantou lá atrás. Então, aprenda, aprenda a dar valor às coisas que a pessoa tem dentro dela. E não às coisas que ela tem de bens materiais. Porque o único valor maior que a pessoa tem é o conhecimento dela e o caráter dela. Tá aqui, ó. E tá aqui, ó. A humildade da pessoa. Porque tem pessoas que dão mais valor às coisas bem materiais que as outras pessoas têm do que a pessoa mesmo. Então, vamos mudar essa mentalidade aí e dar valor mais às pessoas. E a próxima atitude é você colocar na sua cabeça, plantar no seu coração, bater no peito e falar Eu vou crescer, eu vou prosperar na minha vida. Não só em bem materiais, em todos os sentidos da sua vida. Seja em relacionamento, seja na família, seja no emprego, seja em tudo. Mas que você coloque na sua cabeça e aqui no seu coraçãozinho um sonho, um desejo, uma sede de crescer e prosperar na vida. Tá bom? Essas são as atitudes mais importantes que temos na nossa vida para podermos desenvolver em tudo na nossa vida. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham lhe ajudado. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Deixe 10 de vídeo. Deixe muito like no vídeo. Se inscreva no canal, não se esquece, tá bom? Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo aí. Para poder ajudar essas pessoas também, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!